O meu nome é Alzira Azevedo Batista, sou professor titular aqui do nosso Departamento de Química. Bem, a principal linha de pesquisa que desenvolvemos aqui no nosso laboratório se relaciona ao desenvolvimento de fármacos inorgânicos. Como é sabido, o principal ou talvez um dos principais compostos que é usado no tratamento do câncer é o cispratina, que é um composto inorgânico. Então, nesta linha de pesquisa, nós desenvolvemos nossos complexos aqui no departamento, fazemos alguns testes biológicos para ver se eles têm atividade anticancerígena e depois mantemos colaborações com colegas de outras universidades, como na Unesc de Araraquara, ou colegas aqui da Biologia, na própria Federal de São Carlos, ou também com a colega Elisângela Lacerda da Universidade de Goiás, em Goiânia. E esses compostos têm tido muito êxito, pelo menos por enquanto em vitro, e alguns deles já também em vivo, e estamos patenteando alguns desses compostos que desenvolvemos aqui, que têm boas atividades. Futuramente, nós implementaremos também aqui no nosso departamento, um laboratório de testes biológicos com animais. E já fizemos alguns testes na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde esses compostos em vivo apresentaram excelentes resultados. Essa é uma tônica de nossa pesquisa aqui com os nossos alunos. Caso queiram mais informações a respeito de nossa linha de pesquisa, estamos à disposição, pois nós tratamos não apenas de compostos para câncer, mas também para malária, leishmania, tuberculose, que temos tido também uma excelente colaboração com a professora Keiko e com o Sr. Fernando Pavan, da Faculdade de Farmácia de Araraquara. E esses dados poderão ser encontrados na página do nosso programa de pós-graduação aqui da Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.